Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal meu da Hequim de Souza. Bom gente, hoje é um vídeo especial hoje, colado com nossos amigos aqui da plataforma. Essa colab é organizada pelo canal Rosa Vieira e canal Brigacias. E a colab desse sábado de hoje, né, de hoje, é uma receitinha com menino. Bom, eu tô fazendo um lanchinho com menino e se não ver aí, é um X de milho que eu tô fazendo. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa bastante like, comenta aqui se estiver gostando dos vídeos, compartilha e vamos aí. Também, também vejo também o trabalho das nossas amigas também que participaram dessa colab. Tô finalizando já o lanchinho pra vocês aí, que é um X de milho que eu fiz aqui com vocês. Que é um lanchinho bem fácil de fazer. Vou deixar na descrição o link das nossas amigas que participaram. Desde já, valeu gente, finalização pra vocês aí e até o próximo vídeo. Tchau!